As mais famosas sondas espaciais lançadas ao espaço ainda percorrem os seus longos caminhos pelo cosmos. As sondas Voyagers 1 e 2, que foram lançadas no ano de 1977, com menos de um mês de diferença, se tornaram os objetos construídos pelo homem mais distantes no universo. Ambas já passaram por muita coisa, afinal, são quase 50 anos de viagens espaciais e já estão localizadas a bilhões de quilômetros da Terra. E ainda estão fazendo descobertas incríveis nos confins do Sistema Solar. No entanto, uma narrativa muito comum pela mídia e pelos grandes fãs das Voyagers é que elas já saíram do Sistema Solar e agora estão viajando por outras estrelas. Outros também dizem que já saíram da nossa galáxia, a Via Láctea, e agora estão muito além do que podemos imaginar. Porém, eu posso lhe confirmar que não. As sondas Voyagers não saíram do Sistema Solar e nunca sairão da galáxia. Eu me chamo Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui. E se você gosta de conteúdos como esse, então não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos sobre o espaço. Há alguns anos atrás, mais especificamente em 2012, estavam sendo relatadas algumas notícias de que a sonda Voyager 1 havia finalmente deixado o Sistema Solar. Houve muitas histórias nas notícias sobre como a NASA anunciou oficialmente que a Voyager 1 deixou o nosso Sistema Solar. Mas o anúncio real foi que a sonda cruzou o que é conhecido como Heliopausa. Bem, o Sol emite mais do que apenas luz e calor. Ele também emite um fluxo de partículas carregadas que percorrem pelo espaço. Isso é conhecido como Vento Solar. E quando esse Vento Solar interage com o campo magnético do Sol, isso acaba criando uma espécie de bolha de partículas carregadas ao redor do Sol, conhecida como Heliosfera. Esta Heliosfera impede que quaisquer partículas carregadas que vêm do espaço afora cheguem até nós, além de nos proteger de alguns raios cósmicos. E a Heliosfera se estende por 123 unidades astronômicas, aproximadamente 18.4 bilhões de quilômetros. O que vai muito além da distância em que Plutão está do Sol. Mas quanto mais você avança para os limites do Sistema Solar, chega a uma determinada distância em que a Heliosfera se torna mais fraca, o que significa que os ventos solares ficam mais fracos. Isso cria um limite conhecido como Heliopausa. Além da Heliopausa, o vento interestelar que vem de outras estrelas domina. A sonda Voyager 1, de fato, acabou chegando nos limites da Heliopausa. Mas se definirmos essa região como os limites do Sistema Solar, então a sonda concluiu a missão com sucesso. Mas essa região não é comumente definida como as fronteiras do Sistema Solar por alguns motivos. O primeiro é que a sonda Voyager 1 ainda está sob influência da gravidade do Sol, mesmo estando a uma distância de 124 unidades astronômicas dele, que são 24 bilhões de quilômetros. O segundo é que ainda existem objetos que orbitam o Sol que estão a uma distância muito maior do que a Voyager 1 está. Por exemplo, o planeta anão chamado Cédina. Cédina é um objeto transnetuniano com cerca de 995 quilômetros de diâmetro. O planeta anão está a uma distância de 937 unidades astronômicas do Sol, cerca de 140 bilhões de quilômetros. Sua órbita ao redor do Sol é tão demorada que um ano em Cédina leva 11.400 anos. É um dos objetos mais distantes do Sistema Solar, atrás apenas dos planetas anões Eris e Gong Gong. Já o terceiro motivo envolve a Nuvem de Oort. Essa é uma região de objetos gelados em forma de anel que rodeia o Sistema Solar e que se estende muito além das órbitas de qualquer planeta. Estima-se que a Nuvem de Oort esteja entre 2.000 a 5.000 unidades astronômicas do Sol. Isso apenas a sua borda interna. Já a borda externa pode estar localizada em algum lugar entre 10.000 a 100.000 unidades astronômicas do Sol. Se considerarmos que a borda externa da Nuvem de Oort é o limite do nosso Sistema Solar, então a Voyager 1 está apenas começando. A sonda ainda levará dezenas de milhares de anos para alcançar a borda interna da Nuvem de Oort e potencialmente centenas de milhares de anos para atravessá-la completamente. Com todo esse tempo de viagem, é bem provável que seus equipamentos de comunicação com a Terra já estejam esgotados e danificados. E nós não estaremos mais aqui para ver o destino final. As notícias sobre esse assunto meio que simplificaram as descobertas para algo como a Voyager 1 deixou o nosso Sistema Solar, uma vez que isso é mais fácil de entender do que a sonda espacial Voyager 1 atingiu um ponto distante na borda do nosso Sistema Solar. A sua irmã, a Voyager 2, também está longe de concluir essa missão, já que ela está a apenas 19 bilhões de quilômetros do Sol. Já para aqueles que acreditam que a Voyager 1 já saiu da galáxia ou vai sair em algum momento, bom, isso é praticamente impossível. Tanto a Voyager 1 como a Voyager 2 nunca sairão da galáxia. Isso porque, além delas não terem sido feitas para isso, esse marco está muito além da nossa capacidade. Bem, primeiro precisamos pensar que as missões principais delas era explorar os planetas externos do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Depois de completarem seus sobrevoos planetários, as Voyagers seriam enviadas em trajetórias que as levariam para fora do Sistema Solar. No entanto, a distância entre as sondas Voyagers e o centro da nossa galáxia, por exemplo, é enorme. Estima-se que a Via Láctea tenha um diâmetro de cerca de 105 mil anos-luz, e a distância entre o Sistema Solar e o centro da galáxia é de 26 mil anos-luz. E as Voyagers estão viajando a um ritmo relativamente lento em comparação com a vastidão da galáxia. A Voyager 1, por exemplo, move-se atualmente a uma velocidade de 17 quilômetros por segundo, cerca de 61 mil quilômetros por hora. Nesse ritmo, seriam necessários dezenas de milhares de anos para viajar apenas um ano-luz. Quanto mais para alcançar as regiões exteriores da Via Láctea. Além disso, existe o que é chamado de velocidade de escape. Resumindo, isso nada mais é do que a velocidade mínima que um objeto precisa ter para escapar da força gravitacional de outro objeto. Por exemplo, para um foguete sair da Terra, ele precisa atingir uma velocidade de 11 quilômetros por segundo, cerca de 40 mil quilômetros por hora. Já para escapar da gravidade do Sol, você precisa se mover a 617 quilômetros por segundo, que são mais de 2 milhões de quilômetros por hora. E para escapar da galáxia, a sonda precisaria se mover a 550 quilômetros por segundo, cerca de 1.5 milhões de quilômetros por hora. E se movendo a apenas 61 mil quilômetros por hora, já sabemos que ela nunca sairá da galáxia e chegar em Andrômeda, por exemplo. As sondas Voyagers estão destinadas para sempre a ficarem presas na galáxia. A menos que, daqui a 4 bilhões de anos, a colisão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda possa acabar ejetando as sondas de nossa galáxia. Mas é muito óbvio que elas não estarão mais vivas até lá. Por enquanto, só podemos torcer que alguém as encontre e vejam as grandes mensagens gravadas nos discos de ouro que elas carregam.